Eu nem consigo falar essa palavra Lá vem ele com as roupinhas Olá, gurias e guris É assim que ela fala? Eu nem consigo falar essa palavra Tô invadindo o vlog da Vanessa Por quê? Estamos na casa da Laísa, vizinha da Vanessa A Laísa tá indo pro Brasil essa semana E a Vanessa tá fazendo aniversário Então ela não vai tá aqui pra comemorar o aniversário da Vanessa Temos uma solução pra isso, olha só Vamos ter uma festa surpresa Pra você, Vanessa, você não tá sabendo de nada E olha que fofura essa mesa, gente Olha o bolo que a Laísa fez Tá lindo, vou mostrar de perto pra vocês Vanessa, 25 aninhos Tá ficando velha, hein? Olha os preparativos Vanessa, chega logo, Vanessa E lá? Ela tá chegando Não, mas ela vai vir aqui Eita, ela vai lá você Vai lá você Olha, olha a gente Ela vai mandar juntas Ela eu vou lá contigo Não tem que ter uma desculpa Ai meu Deus do céu O que vai pegar na casa dela? Vamos lá, eu vou com você pra te ajudar Não sei É, pode ir Gente, eu não tenho o que falar O banco Ela vai mandar juntas Ela quer deixar a gente Ai meu Deus do céu Ai que nervoso Ai que nervoso Você vem com uma avisa pra ele Pronto Aí você pega a gente É, você pega a gente Mas ela sabe que eu tenho quatro bancos Mas fala que ele não tá Ela viu o arrasse Você investiu a camisa Pra minha casa Ela conseguiu mentir Ela achou Foi assim Mas você quer agora a banqueta? Eu falei É, tem que ser agora Segunda tentativa E olha só Esse bolo Ai que lindo Eu não tô gravando vlog É o seu Ai obrigada Gente, muito obrigada Não sei nem como agradecer Nossa, obrigada Ai que lindo Ai que lindo Ai que lindo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eeeeeee Todo mundo Todo mundo Eeeeee É, eu sou a Lomel, vocês tem muita sorte de receber muito trouxa, eu não desconfio de nada Muito obrigada, foi muito especial, eu realmente não esperava E sou muito feliz por ter amigos tão maravilhosos e tão especiais Que bom que vocês estão aqui agora, que vocês entraram na minha vida E vou ficar ali, vocês já devem ser muito amado Então, ai gente, muito obrigada, amei muito, tô amando ela Ela merece! Bom dia, e ontem foi uma noite muito incrível E eu definitivamente não esperava nada do que aconteceu Tava combinado da gente ir na casa da Laísa ontem pra fazer uma janta Porque ela tá indo pro Brasil na terça-feira, vai ficar um mês lá Então ia meio que ser uma janta de despedida E ai quando eu cheguei lá, eu descobri que era uma festa de aniversário Surpresa pra mim, eu fiquei muito feliz e muito surpresa É incrível como é fácil me surpreender, gente Porque eu nunca desconfio de absolutamente nada E foi muito especial porque a Laís e o Dielber vão estar no Brasil no dia do meu aniversário E ai pra gente poder passar essa data especial juntos Ela decidiu fazer isso pra mim ontem Então assim, gente, sem palavras, sabe? Ter uns amigos juntos assim é uma coisa muito maravilhosa, muito especial E ai na semana que vem, no dia do meu aniversário mesmo Eu vou fazer uma festinha aqui em casa, daí vai vir todo mundo E hoje domingo a gente começou o dia um pouco na preguiça Mas o João foi no mercado pra comprar as coisinhas pra fazer o almoço A gente vai ter uma sopa de almoço Faz muito tempo que eu não como sopa e eu tô morrendo de vontade Mas antes a gente vai dar uma ajeitada na casa que tá precisando E hoje o João também vai botar a mão na massa Além de fazer o almoço E ai, vamos lá, né? Vamos ajeitar isso aqui pra poder começar a semana bem Porque não tá fácil o negócio Quando eu penso pra poder começar a fazer o almoço Música Música E agora eu vou colocar vocês aqui na rua Porque nós vamos fazer uma coisa aqui do lado de dentro Que vai ficar melhor se vocês estiverem assistindo por esse ângulo Eu acho, pelo menos espero A gente vai colocar um adesivo nessa porta aqui Porque daí quem tá aqui do lado de fora não consegue ver lá dentro Mas eu acho que não vai ficar tão bom porque tem esse reflexo, né? Então eu vou trazer vocês aqui pra dentro de novo E só pra mostrar Esse aqui é o adesivo, ó Não dá pra ver nada lá dentro E eu vou ter que posicionar vocês assim de lado mesmo, eu acho Né? Acho que daqui vocês conseguem ver a gente trabalhando, né? E eu tenho certeza que isso vai levar tempo Porque nem eu nem o João são muito bons com essas coisas manuais Quero só ver se vai dar certo, né? Senão vai ficar bolinha Eu acho então que tu pode puxar mais pro lado de cá Isso sim Falei que ia dar trabalho, né? Falei que ia dar trabalho Posso? Pode Vamos lá E aí Ficou uma bosta Vocês sabem que aqui em casa é tudo muito contemporâneo É uma coisa mais desconstruída, assim, mais moderno E por isso a gente decidiu colocar esse adesivo da porta, assim, mais torto mesmo Pra criar essa sensação de movimento Uma coisa mais artística Não é porque a gente é ruim, péssimo nisso É só porque a gente queria dar esse detalhe especial Lá vem ele com as sopinhas Aí agora a gente come, assiste um seriado Dá uma relaxadinha E depois voltar a trabalhar, né? Porque tem toda aquela roupa pra mim ainda E olha só que linda essa sopa Meu Deus! Fazia muito tempo que eu não comia E tá com uma cara tão maravilhosa Vamos ver se tá tão boa quanto bonita Só tem que tentar não me queimar, né? Porque tá quente E tá apimentada também, segundo o João Ai, que coisa boa! E eu não acredito que eu dei conta Que eu consegui terminar de passar toda aquela roupa que tava aqui Agora o que temos é um monte de roupa pra guardar E é claro que o varal já tá cheio É claro que tem roupa na máquina Porque assim Parece que esse ciclo de lavar, estender, passar e guardar Nunca acaba E isso que nós somos só duas pessoas Imagina pra quem tem uma casa com quatro, cinco pessoas, gente Como é que vocês conseguem? Fala sério E aí já me sinto uma nova mulher Depois de um banho tomado Lavei os meus cabelitos E agora vão secar assim naturalmente mesmo Porque eu tenho muita preguiça de secar com o secador E eu tô assim pronta, arrumada Porque a gente vai no cinema Do nada o João decidiu que queria ir no cinema hoje E aí a gente foi comprar ingresso E a gente aproveitou pra fazer o nosso cartão do cinema Porque aqui tem esse negócio que tu faz um cadastro E aí tu paga 20 euros por mês E tu tem cinema ilimitado E como a gente vai pouco no cinema A gente acabou fazendo esse cartão Pra ver se incentiva a gente aí mais E é ótimo porque indo no cinema aqui Eu consigo praticar muito meu inglês Já que o filme vai ser em inglês Com a legenda em holandês E como eu não falo holandês, né gente Vou ter que me forçar bastante Vou ter que prestar muita atenção no filme Pra poder entender tudo E aí eu pratico bastante Aprendo novas palavras Estou animada E a gente vai assistir Missão Impossível 5, 6, 7, 8, 9 Não sei que número que tá isso já E é isso, tô animada Fiquei feliz que a gente vai sair de casa hoje Fiquei feliz que a gente vai sair de casa hoje Oh baby, stop calling me dum-dum-dum It's none of your business I'll run, run, run When did you put me in fun, fun, fun Should've known better I'm done, done, done And I think I'm faster Than all a disaster Oh baby, stop calling me dum-dum-dum Should've known better I'm done, done, done It's like your faces E era isso pra esse vlog do final de semana Esses dias foram muito bons Eu adorei ficar em casa Fazer nada Arrumar as coisas que tava precisando Mas principalmente Eu amei minha festa de surpresa Tô ficando mal acostumada Porque ano passado eu tive Esse ano eu tive de novo E isso só me mostra realmente O quanto eu sou muito sortuda Por ter amigos Por ter pessoas tão maravilhosas na minha vida E eu tô muito feliz Estou muito animada Porque é também a semana do meu aniversário agora Dia 19 tá chegando E eu fico tão feliz E eu amo fazer aniversário Mesmo que isso signifique Que eu estou ficando mais velha Eu simplesmente não me importo, gente Porque é o melhor dia do ano É o dia mais feliz E era isso Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu tô postando todos os dias E eu também vou deixar aqui no box de informações O canal da Raquel E o Insta dela Onde ela também tá postando todos os dias Porque a gente tá fazendo as fotos juntas E agora sim Era isso Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau